Abertura Nos locais de trabalho da Rodopi também pode haver surpresas. Pode ouvir de repente a sirene do alarme de incêndio a tocar. Mantenha a calma. Mesmo que nem sempre signifique que há efetivamente um incêndio, temos que seguir os procedimentos habituais sem os questionarmos. Deixe ficar os seus objetos pessoais. A sua segurança é mais importante. Primeiro, deverá procurar a saída de emergência mais próxima, que está assinalada pelo símbolo verde de saída. Não corra. Ande normalmente. Ninguém deverá ser deixado para trás. Procure pelos seus colegas com protetores de ouvidos. Eles poderão não ter ouvido o alarme. Há colegas que certamente não ouviram nada. Por exemplo, os que trabalham com as pás eólicas. Estão isolados. Portanto, o líder da equipa será responsável por cortar a eletricidade e desligar as máquinas e por avisá-los de que têm que abandonar as lâminas de vento. Seguidamente, todos deverão reunir-se no ponto de encontro. Há vários pontos de encontro, por isso instruímos a nossa equipa para explicar onde todos eles se encontram. O líder da equipa deve assegurar-se de que toda a equipa abandona a área. Mas, uma vez no ponto de encontro, eles também verificarão se todos chegaram lá. E o gerente do local fará uma verificação final com o líder da equipa com uma lista completa dos colegas que deveriam estar presentes. Os bombeiros só irão começar a apagar o fogo quando mais ninguém estiver dentro do prédio. Se alguém estiver a faltar, eles têm que ir procurá-lo primeiro. Portanto, seria melhor evitar uma situação deste género. O tempo é fundamental. E, por fim, se vir o incêndio, não hesita em carregar neste botão. Na Rodopi, precisamos de si. Portanto, fique seguro. Porque a segurança é o nosso cartão de visita.